E aí galerinha, tudo beleza? Capítulo de Castlevania, Lord of Shadows E no capítulo 8 A segunda fase do capítulo 8 Daqui a pouco eu vou estar voltando em algumas fases Pra pegar itens e upgrades do Gabriel Que isso vai facilitar lá nos últimos shares Eu vou estar pulando esses diálogos do Sobek Que recontam uma história e acrescentam algumas coisas pros personagens E essa fase aqui, ela é Quebra-cabeça infernal Do tipo de jogo de plataforma que eu odeio Pra te falar a verdade Duas coisas que eu odeio em jogo Fase de gelo Fase que tem choque Então E outra coisa também é fase que tem Temporizador, sabe? Um tempo X pra você fazer tal Tal ação Tá cheio de choque Plataformas Imóveis E tudo Mas Quase E isso aqui Me dá uma agonia Curtida Porque Qualquer Prequice Tem que ficar esperando o negócio andar Qualquer Deslize você cai Tem que ficar voltando Creio que não é o caso do jogo aqui Porque ele Tem uma Uma mecânica de você voltar Determinado Determinada etapa do jogo Aí Tipo isso Cai assim Boaça Pra calhar o negócio A plataforma Não tá sincronizada Porque Não tá sincronizada E aqui Boaça E aí 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 Aêêêêêêêê... Tá rolando aí. Ah meu filho, O checkpoint aqui, para ajudar. Aí eu lembro dessa parte aqui. Tem que acertar no exato momento ali. Aí você cai. Aí você cai. Fada. Aforma. Fica senão... Esse é do outro lado. Tato demais. Quase mais monótono. Aí não. Quase mais monótono. Obrigado. Quase mais monótono. Quase mais monótono. Quase mais monótono. Quase mais monótono. Muito rápido. Aff velho. Não. Quase mais monótono. Muito ruim nisso aqui. Deixa. Deixa. Deve de devagar. ... Dois. Vai pular de lá. Tem uma aí, possivelmente. Pra ver. Tem uma de kill. Cara de arena. Diveria alguma coisa? Pra... Vai sossex de novo. Vai espelhar ali! Vamo de novo. Virotinho apareceu de novo. Sou réponse! Tá choque, né? Caraca, que chato. Caraca, que chato. Caraca, que chato. Caraca, que chato. Como ela tinha revivido nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores, é lógico que ela ia aparecer, como é que eu tinha falado, é que tem com cara de arena, né, espaço, se você bater em boss, e lá na outra vez que ela aparece, não tem cara de arena nem um pouquinho. Com a gema azul pra trás, possivelmente ela deve estar em algum lugar que eu não consegui enxergar. Eu vou ficando por aqui pessoal, aquele abraço pra vocês, inscreva no canal, deixe seu like aí no vídeo, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, sua sugestão, fui!